Oi, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou a Lúcia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meus amores, hoje o vídeo é um pouco diferente, né? Um vídeo de bate-papo, né? Conversar um pouquinho com vocês. Pra falar sobre as reações que eu tive tomando o Pietre D. Quais foram os efeitos colaterais que eu tive tomando esse remédio? Pra quem não sabe, eu sofria muito no meu período menstrual. Então, eu sofri muito durante 10 anos ou mais. Foi mais de 10 anos sofrendo todo o período menstrual. Eu sentia muita dor, muita dor mesmo. E eu passava, eu já passei em vários médicos. Uns falavam que era gases, outros falavam que eu tinha que fazer caminhada, que eu tinha que fazer exercício físico. Outros falavam que era frescura. Então, foram mais de 10 anos sofrendo dores muito fortes, muito fortes mesmo. A ponto de eu não conseguir trabalhar. Porque antes eu trabalhava fora. Então, eu tinha que pedir saída, ir pro médico tomar remédio na veia e mesmo assim não passava essa dor. Então, só pra você ter uma ideia de como doía, como eu sofri durante esses 10 anos. E graças a Deus, Deus colocou um anjo na minha vida depois desse tempo todo. Colocou um anjo na minha vida que foi o meu médico que descobriu a endometriose. Mas ele só descobriu depois de muitos exames. Porque ele falou, eu vou te pedir vários exames. E enquanto a gente não achar o que você tem, vou continuar pedindo exame até a gente achar. Porque essas dores que você sente não é normal. E aí, eu cheguei a fazer vários exames. Fiz exame também da transvaginal. Fiz vários exames. Tudo que você imaginou, eu fiz. E não dava nada. Não achava o que eu tinha, né? O que era essa dor. E aí, esse meu médico, ele pediu pra fazer a ressonância. Que eu até cheguei a gravar esse vídeo aqui pra vocês. Tem vídeo aqui no canal, eu falando como é que foi. Como é que eu fiz. Fiz essa ressonância. E o diagnóstico foi que eu tenho endometriose. Na hora que ele falou isso, me deu frio na barriga. Porque assim, né? Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste. Fiquei feliz porque encontrou o motivo, né? O motivo da minha dor. E fiquei triste por saber que era essa doença, né? Essa coisa que várias mulheres hoje em dia tem. E sofre e é difícil achar um médico que realmente encontre essa doença. Porque ela fica muito escondida, né? O meu médico, ele passou esse remédio pra mim. Eu fiz a ressonância, né? Marquei com o meu médico novamente. Passei com ele. E ele falou, olha, eu vou te passar esse remédio. E você vai tomar durante seis meses. Você vai tomar o Pietre D durante seis meses. Então, você vai tomar esses seis meses. E depois você vai voltar aqui. Eu vou te pedir todos os exames novamente. Pra ver o que aconteceu. Se melhorou, se piorou. E eu comecei a tomar o Pietre D em 2019. E finalizei. Terminei de tomar em 2020. Porque foram seis meses. Ó, já até anotei aqui pra não esquecer nada. Pra falar tudo pra vocês. E assim que eu comecei a tomar. A primeira coisa que eu senti foi dor de cabeça. Começou a me dar uma dor de cabeça bem chatinha, sabe? Eu achava até que fosse por conta do óculos. Que eu não usava. Então, eu achava que fosse por conta do óculos. Mas aí, não. Nos primeiros dias, eu senti muita dor de cabeça. Aquela dor de cabeça bem chatinha. Senti também enjôos e tontura. E isso foi o que eu senti nos primeiros meses tomando esse medicamento. Mas lembrando que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa, cada organismo absorve o remédio de um jeito, né? Tem várias reações. Então, eu tô contando a minha experiência. O que eu senti tomando esse medicamento, tá bom? Mas aí, às vezes, você tá tomando esse remédio e sentiu outra coisa totalmente diferente, tá bom? Só tô compartilhando com vocês mesmo o que eu senti, tá bom? Então, eu senti muita tontura. Enjôo e dor de cabeça. Isso que eu senti nesses primeiros meses. Então, aí, a partir do terceiro mês, a minha menstruação parou. E as dores também. Então, eu não sentia mais dor. Que felicidade. Nossa. Sério. Eu imaginava que esse remédio nem fosse fazer efeito. De tanta dor que eu sentia. Então, aí, a partir do terceiro mês, nada de dor e nada de cólica. Então, aí, no terceiro, no quarto mês, o meu corpo já acostumou com esse remédio. Então, eu já não sentia mais dores de cabeça. Eu não sentia tontura e nem sentia enjôo. Comecei a sentir fome. Sim. Esse remédio me deu muita fome. Então, toda hora, eu tava comendo alguma coisa. Depois que eu caí, né? Pensei bem e falei, não, tem que me controlar. E aí, eu me controlei, né? Não tava comendo tanto assim, mas dava muita fome. Muita fome mesmo. E, no final, quando eu parei de tomar o remédio, eu fui me pesar. Pra ver, né? Quando eu comecei a tomar o remédio, eu me pesei. E, quando eu finalizei de tomar o remédio, quando eu terminei de tomar o remédio, eu me pesei novamente pra ver se eu tinha engordado. E essa foi a parte pior, né? A parte triste. Eu engordei 10 quilos, menina. Sim, engordei 10 quilos esse remédio. Não só porque ele dava fome, eu comia, mas também inchou, né? Eu fiquei muito inchada. A minha chechinha, todo mundo percebia. Ia lá na casa da minha mãe, ela falava, né? Nossa, tá inchadinha, hein? Então, esse remédio inchou. Então, eu engordei 10 quilos durante esses seis meses. E, quando eu parei de tomar esse remédio, depois de dois meses, a menstruação veio. Mas ela veio desregulada. A minha menstruação sempre foi regulada. Então, aí ela veio. E aí, no próximo mês, eu marquei o dia que ela veio, né? Que ela desceu. E aí, quando foi no próximo mês, veio num dia totalmente diferente. Então, veio completamente desregulada. Nos dois primeiros meses, eu não senti a cólica. Só veio a menstruação. Já no terceiro mês, eu comecei a sentir cólica. Mas aí, eu senti a cólica só num dia da menstruação mesmo. Quando eu comecei a tomar esse remédio, eu tava sentindo dor todos os dias. Não só no período menstrual, mas eu sentia dor todos os dias. Então, aí eu comecei a sentir dor só no período menstrual. Marquei o meu médico em 2020, né? Em março de 2020. E aí, começou a pandemia. Então, aí eu não tive como passar no médico. Então, eu fiquei bastante tempo sem passar nele. E aí, eu só consegui passar agora no finalzinho de 2020. Passei nele e ele conversou comigo. Perguntou se eu tava sentindo dor e se eu tava com dor. Eu falei pra ele que não, que eu não tava sentindo dor. Só no período menstrual que eu tava com muita cólica. Então, ele pediu pra eu fazer de novo a ressonância pra ver se realmente fez efeito. Como que tá a situação. Se piorou, se fez efeito. Agora, eu vou fazer a ressonância. E vamos ver, né? Vamos ver como é que tá a situação, né? Então, agora, atualmente, eu fico com cólica, né? Todo meu período menstrual, eu fico com bastante, bastante cólica. Mas, no dia a dia, eu não tô sentindo dor. E agora, eu já marquei pra poder fazer a ressonância. Vou fazer a ressonância. E aí, depois, eu venho aqui pra gravar pra vocês. Pra falar como que tá a situação. Como que ficou aí a endometriose. Se ela foi embora, se ela aumentou. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem endometriose, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? O que é que você fez? O que é que você faz? Pra poder manter, né? Sem ficar com dor, né? Porque a pior coisa é a gente sentir dor. E se você tem dor, procure o seu médico. Se o seu médico falar que é frescura. Ou se ele falar que não é nada. Não fica só no médico. Vai no outro médico. Marca outro médico. Insista. Insista até você achar o que realmente tem. Porque sentir dor não é normal. Tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.